Ah não, tá bom, você tá vindo rápido também, mete o pé, mano, é que eu tô acendo de 40 agora Tá no acostamento, tá, a pressão tá livre Amor, onde vai se casar? Eu que não tenho seta, eu tô dançando É não, mano, eu vou dar de você, só que você pegou um pouquinho de estesa, não Vou dar de mulher aí, hein? Vixe, vou pegar 150 Tá chegando, tá chegando, hein? Pô, vocês tão lento, hein, rapaz? Ué, mano, você tava aqui fazendo o meu pedido, né? Essa mesa de barra É, o rádio tava vindo ali atrás, ó, um taço Nossa, fiz uma outra passagem aqui, que o Verstappen ficaria orgulhoso 160 Ah, o que dá, o que dá? 170, bati 170 Nossa, esse caminhão, as carretas, veio voando Cara, que tapetão, mano Tô com inveja dessa estrada aí, o norte tem estrada boa assim, ah, tem também Ó, vocês tão blocando aqui a estrada, que porra é essa aqui? Mano, meu carro não corre contra o seu caminhão, o que é isso? Tá, que pariu Que que é isso aqui, meu patrão? Vem de mão Cuidado, cuidado aí, ô, rádio, rádio Vem, vem com calma, mano, vem, vem na maciota, velho Que os caras, os cavalos, bloqueou tudo aqui Ah, puta vinda Tá esperando, porra 22, cara, 22 na vez Você quase caiu, você quase caiu Ai, a gente devia ter parado mais na curva Tá louco, mano, não tem nem mais freio, não, velho Acabou minhas pastinhas de feio agora Tá bom, tô por andar pra outra mão Ai, meu Deus Puta, que pariu, mano Não posso nem beber uma cerveja, velho Os caras já estão freando a minha frente Ah, dirigindo embriagada, hein? Eu entendo a Roraima, pessoal Inclusive, aqui, ó, pergunta É Roraima ou Roraima? Roraima Roraima É Lona, né, mano? Eu tô confundido No caso de... É Amapá, as Guilhas do Norte Amazonas do Norte No caso de caminhão é Lona É Roraima? Não, é Amapá Não Não, é Amapá é Guilha brasileira Não tem como negar isso Não Mas é Roraima, tá? Roraima Segue o líder Mas tem Primeiro que tem que decidir os pronomes de Roraima É ele Olha É ele Tá bom Não quer passar, não O que é isso aí, cara? O que é isso aí, mano? Você sabe que eu sou francês, cara? É isso mesmo? É isso mesmo? Abre águas Abre águas O que é isso que achando, hein? Ó, deputado O que é isso, velho? Ó, o deputado sumiu O que é isso, cara? O que é isso? O que é isso, deputado ali, mano? Caralho O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso no chão? Caralho, mano O que que pegou, mano? Não tem, né, mano? Não tem jeito Ô, ô, deputado ali Oi Deputado O cara caiu, mano Porra Mano, ele morreu, tá? Oi Eu vou ter que voltar no save Meu caminhão ficou 100% de dano Porra, eu vi Porra, eu vi Porra, o que será? Eu vi, pô Pareceu um Transformers, porra A gente espera aqui Mais um caminhoneiro vítima de nossas estradas Mais um estatístico Mais um repeteiro Hoje é O Correio Tempo, você tá no meu também Mas eu tô com 40% e nem começou Pô, pô, pô Marcos do estado O rádio tá esperto, hein? É, isso aí eu vi Olhou pro retrovisor, parabéns Nossa, que riso, Rafael Caralho, mano Você quase matou o pai de família ali, velho Você levou o multa, hein? É Ah, eu tenho empregados que trabalham pra mim E eu posso fazer isso Nossa senhora Que riso, Rafael Que isso, cara? Ah, meu Deus Que isso, véi Ah, não, mano É um desgraçado mesmo, mano Ah, não, véi Toda vez, mano O cara acha que é Twisted Metal, véi Twisted Metal Ah, eu também Dorme aí, desgraça Noite É o Carmaguel, véi É, meu Deus Uau, que coisa Voltei aqui, o cara Você tá vendo o caminhão, não entendi Ah, eu tô dormindo, mano Cansou, mas que lindo Tá minha frente, hein Ih, caralho Oita, malu Oita porra Paguei multa, velho Como que interesse tá indo pro lado contrário? Não, mano É porque a gente tá tentando que dar um retorno pela Venezuela Contorno Retorno pela Venezuela Retorno à Venezuela Caralho, dois mil de multa por essa velocidade? Caralho, mano Quantos quilôs você passou no radar? Ah, 30 e eu tava 70, mano É, 20? Ah, aí também, você tá drolando, né? Faltou um zero nessa conta aí, não Doente de amor Cavuquei a pica na bunda na outurna Que isso, cara? Nossa, velho Caralho, dente de amor Crianças na sala, por favor Ah, não, não 22 horas e 46 minutos Por amor de Deus 22 minutos 22 minutos Ah, tem que esperar 30 horas Ih, opa Sabe, usar a câmera? É porque o negócio é em primeira pessoa, meu patrão Caralho, pedaço de cento e... Nuh, paguei 4.500 de multa, tá? Toma Caralho, você zoando aí, meu coisa Toma 70 por hora? Cara, dirigir assim é ruim demais, mano Alô O negócio é em primeira pessoa, rapaz O cara tá com 3.500 de dívida Nossa senhora É, porra É, Nárcio, tá safe David, please Eu sou seu ônibus Eu sou seu macho Que isso, cara? A porra bati Eu sou seu macho Macho Gato de paixão Eu sou seu ônibus Oi 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 Tá tudo certo agora? Acho que sim, mano Tá de boa agora Tá Poxa, sua internet hoje tá pendurinho É Faz parte Deputado Ô, não, não, não Começou Que respeito Nossa senhora Fiquei cantando Toque Toque três batidinhas na porta e aí quem tá do lado de fora pergunta de dentro pergunta quem é e a resposta é é a polícia federal é triste para quem tá sendo vítima das três batidinhas né inclusive tá não vou entrar muito no assunto que é um assunto polêmico mas você viu que já acharam mandante lá daquele negócio sim sim aquele cara lá isso daí vai dar é verdade né mano eu vi essa treta também não vou comentar não mas eu vi eu sei que vocês estão falando no caso ele não pode falar não pode falar disso o jurídico não permite eu vou falar vai dar uma treta e eu né é sim eu já não tenho medo de morrer com isso é diferente por exemplo de certas pessoas aqui do chat que participaram do oito de janeiro exatamente e vamos dar nome aos bons não não sabe você não sabe você não sabe e aí e desapareça aqui não o cara você pode dormir onde você quiser pensa assim o caminhão aí na rua Mas é verdade, você pode aumentar o seu excesso se você conseguir. Ô, Vladimir, eu sou inocente até que se prove o contrário. Primeiro que eu nunca vi um prato de comida piscinônica. É, não, só... Porra, cara, eu vou usar essa, mano. Eu vou aderir, velho. Aí, tzai, sai batendo em todo mundo mesmo, mano. Não dá nada, não dá nada. Vocês estão iguais, mano? Vocês estão passados daqui ou não? Oi? Os caras passaram já muito daqui ou não? Caralho, mano. Boa, anota aí, mano. Buzinando não dá pra causar, não. Nossa, que desgraçado! Puta que pariu! Ah, não, velho. Por que você é assim, mano? Porra, mano. Caralho, cara, é uma assombração, mano. Porra, é uma assombração, velho. Porra, tá morrendo. O Rafael descendo fazendo drift, mano, de caminhão. Estou de ódio. Caralho. Puta que pariu, mano. É a luz do fim do túnel, pô. Cara, eu tava voltando daí, o meu mapa não tava funcionando. Tava apertando F5, olhando pro teclado. Eu olho pra frente, tem um T-Stare. Eu olho pra direita, eu dou de tudo com tudo no Kratos. Ah, você tava querendo isso, velho. Porra, você tá fazendo drift, mano. Não vem não, cara. Não vem não. Rafael, o Brasil inteiro está contigo. Que Brasil inteiro está contigo, mano? O cara é culpado, cara. Que paparuda. Quanto quilômetros eu conto pra vocês aí, só pra ter uma noção de quão onde eu tô. Quê? Quanto quilômetros falta? 2.756. Porra. 2.756. Agora atualizou a rota, agora atualizou o plano da Venezuela. A rota tá... Então deixa. É, estão falando que o Rafael tem uma atração pelo caminhão do Kratos, não é explicado. Você tá lembrando, Rafael? Eu acho que deve ter uma miniatura de tanque aqui dentro, eu não tô sabendo. É, é isso que eu ia falar, cara. Não é um tanque, é um caminhão, tá? É diferente, Rafael. Ah, cara, o cheiro é parecido, o cheiro é parecido. O cheiro é parecido. O cheiro é parecido. É o mesmo dízimo. 55 horas de viagem estimativa, puta que pariu. Caramba, boa coisa. Vou te falar, pra 2.732 quilômetros aí, dá até... É bom. Pô, é engraçado pelo valor da corrida, ele não se paga nem sequer a menor multa que a gente tomou. Não, a multa foi 4.8. O que você tá fazendo aí, pô? É verdade. Ai, cara, ai. Controle, desconectou. Nossa, mano, é pura emoção, viu, velho? Esse cava aqui, desgraçado esse controle. Doente de amor, procurei sexo com umas vagabunda. Pisca. Ué, é... Não, não é mentira também. Tá com o limitador de velocidade ligado, porra. Não, porra. Ih, peraí que a mulher tá ligando o prato. Ih, mais o L. 20 conto. Caralho. Que? Sério? Foi amigo. Te juro, uma amiga minha que tá fazendo... Minha amiga tá começando a tatuar agora, então ela tá fazendo a preço de custo. Ah, vou treinar. Ah, é, e aí, Rafael, quando é que cê vai lá em Juiz de Fora? O que ele vai fazer aqui, mano? Conheceu o Polidoro. É, mano, te conheci aí, pô. Que graça. Que agora ele tá apaixonado, mano. Você não tá ligado, não? Cara, eu tô tomando bem minha perna, velho. É, ué. Tem que tomar o cuidado pra não arrancar a sua perna e vai embora. É. Ele vai ter um cachorro calçando a perna. Pra quem não sabe, galera, o Polidas fez um... Mano, qual que é esse tanque que cê tatuou aí? Pede pra eu te explicar. É o T-34 e T-35. Ah, é o T-34 e T-35. Ele tá preso em 20 anos, em 20 anos, ele é desprezo. Nossa, e é o xodó dele, mano. Esse aqui é o modelo de 43. Aí, ó, o Polidoro tá tomando o tanque, T-34 e T-35 na perna e, tipo assim, o Rafael é um tanque que a gente conhece, né? Cuidado, pô. Pô, pediu. Ó, lembra que minha perna não tem curva, tá? Aí, dá pra fazer. Que isso, tio? Caralho. Teisão da Marcino, que porra foi essa? Teisão da Marcino. Cara, o 24 para você é o T-35. Não, pô, isso mesmo. Coloca um DJ Wagner para tocar para animar esse povo e aproveita e pegar dois rabitos para depolar. Você mandou dois, mano. Você mandou dois da noite. Obrigadão, cara, pelo seis. E tá tão junto, mas não tava aqui. Cara, DJ Wagner. Vocês já ouviram o DJ Wagner? Não. Não. E aí, já pode acelerar, porque o cara... O gato está indo a 150 km por hora, no meio da Transmasmônica com a porra da carreta. Meu Deus do céu. É, ele tá vindo. Meu Deus do céu, era aí. É bom? Vou colocar então, DJ Wagner. Ou, e agora? Deus do céu. Sai, sai, sai. Aqui, ó. Preca, preca, preca. Ah, meu. Olha lá, lá vem os caras, mano. Olha os caras já plotando, véi. Preca, preca, preca. Mano, vira todo mundo em direção ao Kratos. Que isso? Ah, meu Deus do céu. Por favor, me diz aí, eu tô longe de vocês ainda ou não? Cara, só deixa eu te dar uma dica. Diminuir. Diminuir? Não, o Kratos, você tá de boa. Ah, ele viu. Ah, eu ainda vou encostar nele aqui, ó, pra você ver. Foi mal. O meu tá longe ainda? Deixa eu ver. Eu vou acabar com a reforma, mano. Ele quebrou. Ela chegou correndo demais. Bora esperar o deputado, pô. Não tá longe, não? Ah, acidente de arma... Mas... Eu tô muito longe, ou não? Deixa eu ver. Não, o Santai não, você tá aqui atrás. Vamos no limite de velocidade. Vou botar o Jay Wagner. Vamos no limite de velocidade. 40 por hora, que é 40 por hora. Duzentão. Vamos no limite de velocidade, pra poder esperar o... Jay Wagner, o próprio. Ah, eu vou parar na cidade aqui, pô. Pra constatar meu caminhão, cara. Tá foda. Sim. É, Jay. O que é que é isso, cara? O que é que é isso, cara? Ah, eu conheço esse cara, pô. Cara, caralho. Cara, caralho. Cara, caralho, que isso, cara. Isso daí já é isso. Cara, caralho. Atenção. Calma, que já tô... Conheço, Jay Wagner. Segura o Zé Colmeia, pô. Segura o Zé Colmeia. Mano, aquele não tá só. Cadê a seta, Xar? Cadê a seta? Que seta, cara. Que seta. Que seta. Que seta. Que seta. Que seta. Perfeito, 500 mil na ponta do bagão. Deixa eu perguntar pra vocês, o Amy tá jogando? Então, com licença. Não, cara, ó. Tá jogando também. Oi? Tá jogando por acaso. Mas o Cinegau. Ah. Cara, que visão na mocha. Pior que não dá pra descansar, mano. É, mas não pode cast, mas... É, eu acho que é meio que a ideia mesmo, mano. Ah, eu caí na água. Deve dar se dar na água. É, cara, tá chegando sem mim aí, porque não vai dar... Não acredito, cara. Mano, volta na mecânica que cê chega aqui, mano. Me tira aí. Cê volta... Cê volta aqui. Pô, bora dormir nesse daí da frente e se juntar todo mundo. Sim. Quem caiu na água? Deputado. 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 Aprendi a nadar ainda, velho. O bloco dá uma lavada no caminhão, pô. Me dá ataque. Já que o deputado caiu na água, vou dar uma hidratada no... Ô, deputado, aonde cê voltou? Na oficina. Olha ali, deputado. Olha, cara. Isso ali, ó. O Vladimir Pudim, olha o que ele falou, olha. Confesso que eu participei integralmente do oito de janeiro. Inclusive, fui eu que bati no cavalo. Mas, mas, meu pai tem uma foto com o Lula. É verdade. Então, estou automaticamente absolvido do caso. Faz o L. Ah, não tá não, viu, queridão? Cê confessou, meu patrão. O cara foi ele bater no cavalo, velho. Que sacanagem. Pô, é, pai. É, pai. Ô, pior que pra consertar essa porcaria desse... GPS que irrita pra cacete. Dá pra fazer a marcação. O deputado caiu no Rio, mano. Ô, 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 o Flanel. Mas ele é do Rio. Por isso que ele não tá falando nada. Aliás, como é que cê caiu no Rio, deputado? Cê não mora aí? Meu Deus do céu. Aí a gente tá indo pra... Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Todo mundo tá aqui. Vai lá, Rafael. Que isso, cara? Ô, o deputado tá... Tá ao final, velho. Cadê ele? Vamos ver onde ele tá, pô. É, eles creditou, não. Ah, ele caiu? Pô, Deus. E aí, a press app, pós-deputado aí, por favor. E aí, Pimpis. E aí, Pimpis. Já tá quase em Boa Vista, mano. Aliás, chegando ali em Boa Vista, a gente vai pegar ali pra Caracas mesmo, né? Inclusive, Kratos, no pique das piadas ruins, né? Dizem que essa cidade, sempre quando você chega com miopia, cê sai sem precisar de usar óculos. Nossa. Caracas. Tá pior que eu, mano. Que que é isso, velho? Caracas. Cala a boca, velho. Não, ele não vai pra Caracas, não? Não, que Caracas, mano? É sequestrar a Caracas do patrão, mano. O negócio é acabar com a fome. Ah, a gente vai pra Barcelona, então? Minha guerra é contra a fome. Pô, vamos pra Barcelona, então? É, de caminhão, pô. É, pô. Tem aqui, Barcelona, aqui na minha frente, ó. Vê lá, lá, velho. Bora pra Los Angeles, mano. Realmente. Realmente, é Barcelona. Galera. Bora pra Medellín. Não, tem que pôr esse petróleo em Caracas, hein? Será que a... Aquela lá? Como é que? Aquela. É, aquela lá mesmo. A problemática. Sei lá, Venezuela Oil. Qual que é o nome daquela porra? É PDVSD, sei lá. Aê, voltou. E aí, Dizar? Tá aqui. Ô, deputado, tá aqui? Olha lá, é uma difamação, é um desrespeito. Foi mal, foi mal, relax. Só por alguns anos que eu ri. Só uns 15 mil. Eu tô na oficina. Que isso, os caras pedindo pro Flanella comer eles ali no live, cara? Que isso, cara? É, 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 é. Que isso, cara? É o Flanella, ok. Já passou a pique assim, não sobrou a cidade? Cara, tem um carro... Tem um carro capotado ali, cês viram? É, foi um saco, cara. E eu descapotei... É, capotei o certo. Descapota ele pra mim. Ah, cadê a música, velho? Tão ouvindo música, esse tempo todo. Eu tô ouvindo o DJ Wagner aqui, pronto. Tô aqui, gente. Ah, que eu não sei como vocês ouviram do Discord. Tem que ter que ir pro lado o nome do Kratos que aparece a playlist. O deputado, você perdeu o Vladimir Pudim, confessando que participou do 8 de janeiro, velho. Não tem problema, tem log, pô. Eu consigo ver depois. Ele já excluiu. Cancelar a rota e marcar lá pra ficar com o GPS baixo, tem que cancelar a rota não, Flanella. Tem que não apagar mensalha. O caminhão, ele não é próprio, né? Dá pra você... Pô, vocês já saíram daqui pra caralho? Caralho. Se eles estão indo pra caralho. Não, quando é essa, a gente fica pra caralho. Vamos sair já. Não, mano, a gente fica caracas, mano. Não tem caracas no mapa? Não, é Venezuela, cara. Barcelona. Não, marvinho aqui, velho. Tem. Tem, pô. É a perra de Barcelona. Aonde? É pra frente de Barcelona. Ah, cara. Pô, esse mapa tá errado, velho. Tá pra porra. Ai, ó. Pô. O Knoppi. Eu acho que foi o Knoppi que... Cadê a livezinha de play, GZ? O Knoppi que não printou e tá lá na diretoria, tá? O Vladimir confessando que participou do Rio de Janeiro. É, agora o Vladimir não vai fugir da papuda, não. Aí, aí, rapaz. Como é que é mesmo? Meninos vão pra papuda e meninas vão pra... Você já viu essa porra? Eu não lembro quem... Não. Como é que eu faço pra ele colocar o M aqui de novo? Tô com pena dele. Toca! Cara, você seque com ele, velho. Três padinhas, tá porra, hein? Tá quebra de asa. Cara, é você ligar no maizinho. Peraí, deixa que eu bota, deixa que eu bota, deixa que eu adiciono. Cara, esse cara aí me deixou pra trás mesmo, hein? Rapaz. É, cê tá vendo como é que é a consideração com você. É, mano. Tô entendendo como é que é, cara. Toma! É, demandou tomar, velho. Que isso? É a quebra de asa, cara. Toma! Tome, tudo tome. Tome! É TS2 no mapa da Serra Leoa quando? Mano, será que não tem um mapa, sei lá, mano, da República Democrática do Congo, não? É, vai ser pior do que a traça amazônica que a gente perdeu. É, mas é por isso mesmo que eu tô procurando. A rota do tráfico, na verdade. Esse é tipo um snow runner. Doutor Congo. Ok. Passei por uma ponte. Pra começar o Saara. Pega o do Egito. Pô, e do Egito até o Irã. Do Marcos até o Irã. É meio perigoso. Tá meio perigoso. Tem que pegar a skill de... Inclusive, você tá um negócio aqui que é antigo, hein? Antigo. Isso aqui é antigo, pouca gente lembra. Que era a série rumo ao milhão do Eurotrunk 2. Aí, ó, depois fala que não ganham meus vídeos, mano. Cara, é raiz. Você morreu, viu? Não, eu vi demais, viu? E há muito tempo cheguei a essa peluca pra falar desse vídeo, pô. Pois. Então, você não lembra... Você não lembra da... Da introdução do... Ih, e aí, galera. Isso aqui é pra mais um vídeo. Agora que a gente... É, a minha introdução até hoje, cara. Porra, tem oito anos que eu não vi desse cara. Pelo futuro. Porra. É isso. Que oito anos? Tá mentindo. Oito anos que eu vi um vídeo desse cara aqui, desse streamer que eu fiz tanto que vocês conhecem. O presidente dos Estados Unidos era o Obama. Meu Deus. Pô, o cara tem ainda, era nascido. Pô, meu cara nem insistia, mano. Calma, rádio. Calma, calma, rádio. Freia, porra. Freia a rádio. Eu via. Eu via no futuro. Mano, o rádio... Eu assistia lá no futuro, lá em 2050. Ah, tá. O rádio foi direto, então já... Mano, o cara, foda-se, por sinal. Não tomei... Não tomei multa, porque eu passei pelo acostamento. Caralho. Pô, eu gritei. Entendeu? Nunca serei preso. Chamei o doutor João Neto pra me defender. No caso, além disso, sou amigo de Lua. Eu não serei privado. Ele falou que nunca vai ser preso, porque ele chamou o doutor João Neto pra defender. Ah, acho que... Cuida, pai. Pra prender ele, só não tofrando. Olha que desgraçado esse caminhoneiro aqui, mano. Catruga. Caralho, o Rafael Dunes saiu, mano. Caralho, você falou agora, eu tô pensando aqui, cara. Como tem caminhoneiro e taxista com esse sobrenome... Muito lado do mapa, eu tava vendo... Tem muito taxista e caminhoneiro com esse sobrenome desgraçado. Já ouvi muita pessoa falando. Eu tava sendo? Não, desgraçado. É, costuma ser bem usual. Pô, eu tô sentindo desgraçado, cara. Ah, disse. Gente, desculpa aí, eu fiz merda aqui. Eu tava indo do lado errado. Nossa, você foi lá do contrário. Eu saí de Caracará. Não, vou pegar o repórter pra Caracará e vou ver o certo. Não, tá bom. O deputado joga muito, cara. O Polidas... Não, eu não sabia, cara. Eu tô pensando aqui, ó. É isso, velho. É o que tá acontecendo aqui, velho. Mas... Pô, antes de sair do Brasil, ó. Não sai do Brasil sem mim, hein. Espera antes da fronteira. Pô, eu faço com o Pira, mano. Os caras abandonaram a nós, mano. O Rafael... Pô, espera no Brasil ainda, cara. Não faço esse negócio com a gente, não. Ah, não, mano, Rafael. Ah, não, velho. Hoje, não. Hoje, não. Hoje, não. Calma, ainda tem muito chão, bro. Não, eu vejo o Rafael na minha frente, mano. Eu já sei. Eu já consigo ver na minha cabeça o que vai acontecer. O Blaze tá pedindo banho no Rafael. De volta ao planejamento. De volta ao planejamento. Mas, olha, ninguém sai do Brasil sem o comboio inteiro junto, hein. Deputado, opinião sobre o Parque 3. Agora vai. Por quem? O Parque 3. Olha, eu não tô recebendo o suficiente. O que é isso, pô? É o plano de aceleração do crescimento. Eu sei. Por isso mesmo. O Kratos, o quão capacitado você acha, como é que você é pra desviar um caminhão em uma situação de risco, né? Tipo assim, eu, pô, Lêncio. Sobre o Parque 3, eu acho... Sobre o novo indústria do Brasil. Agora vai. Esse negócio, a gente já tá de saco bem. É uma medida que a gente já viu tantas vezes, mais tantas vezes, 158 vezes. Foi zona branca. Foi subsídio. Foi desoneração. Foi PS. Foi bolso empresário. Foi de tudo. E não tem indústria no Brasil. Não, não, não. Não, peraí. Agora vai. Você tem que... Mas agora vai. Agora vai. Agora vai. Dessa vez vai ser tudo diferente, mano. A indústria nacional normalmente vai despontar no Brasil. Vamos ter uma indústria de país do primeiro mundo. Nós vamos ser um país industrializado. Nós vamos ter... Nós não vamos ter a vergonha que é uma indústria que não funciona. Nós vamos ter uma indústria conectada. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Altamente tecnológico. A ser colocada por isso na terra. Vai ser uma indústria foda. Sim. E você pode ter certeza, você pode ter certeza absoluta que toda a classe banqueira vai deixar isso acontecer numa boa. Não vai explorar, explorar porra nenhuma. E vai deixar uma indústria desenvolver com tranquilidade. Lógico que não. A intenção de quem está pegando esses dias são as melhores possíveis. Você acha o quê? Exatamente. Como não, cara? Exatamente. Não é um grande interesse pra dar, né? Não é? Exatamente. Tudo em prol da nação, cara. Como assim? Famoso dessa vez vai. Madona oficial, Madona está no chat, hein? Madona oficial, caralho. Porra, gosto muito de você, velho. Like a Virgin. Como é que é mesmo, deputado? Na, 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 na. A Madona está aí, velho. Ah, like a Virgin. Ah, like a Virgin. Ah, like a Virgin. Caralho, Madona. Like a Virgin. Porra, muito bom, velho. Seja bem-vindo, né, Madona. É o elcomi, Madonna. É o elcomi, Madonna, aí, ó. Agora eu estou indo lá para o certo, né? Vê no mapa do Lami, por favor. Eita, porra. Tá mó esquisito, velho. Eu só estou andando, mas a distância está só aumentando, né? É o elcomi, Kratos. O elcomi, Madona. O elcomi, Madona. Porra, o Maradona já morreu, né, porra. Temos uma serra aqui, viu, galerinha. Não saiam do Brasil ainda. Por favor. Stop the Couch. Então, ele não é parado na frente. Trump vai concorrer de novo. E aí, deputado? Olha, eu vou dizer uma coisa aqui, ó. Na eleição americana, vai ganhar aquele que não perder. Que isso, Flamengo? Do nada. Ô, espere, porra, por favor. Cheira, eu não sei, Flamengo. Cheira, porra. Só espera. Eu mandei esse vídeo ontem. Mandou, mandou. Porra. Escravos do bom. Cheiravam sem parar. Como é que era aquele vídeo que o Kratos estava viciado em ficar repetindo, né, uns tempos atrás, lembra? Do... Ah, tem muitos, mano. Não, aquele do... Tira que eu vou cagar. Tira que eu vou cagar. O Kratos é bom, mano. Tira. Tira que eu vou cagar. Tira que eu vou cagar. Ai, Neymar. Tira que eu vou cagar. Caralho. Quem? Quem que usa anabolizante? Kratos? Kratos usa. Ele é viciado no sul E quem que tá falando nisso, cara? O Rafael também Pra quem não sabe, eu e o Fiat, a gente compra de novo Não, o Rafael não envolve isso não, é só o C O Rafael é conhecido na academia dele como tanquinho de guerra Rafael Bombinha Nossa, o Panela se enterrando as luzes do cara Cara, eu tenho um vídeo de 2016 Pra caralho, mano Cheguei nessa idade, será que vai ter que quebrar a mola, mano? Acho que não, acho que dá pra passar direto Pera aí, cara, espere pra caralho, essa é a fronteira Porque ninguém vai sair do Brasil, todo mundo vai sair do Brasil junto, pô Ó, vou tentar fazer isso Eu vou coringar, eu vou coringar, vou comer saco Ah, amassou Caralho, o nome da cidade é pra caralho, mano O Fábio interceptando Eu não quero ficar no Brasil, não, pelo amor de Deus Não quero ficar no Brasil, não, pelo amor de Deus Teleporte, não? Não, pode não acontecer mais Não, eu tô, eu tô, eu não cheguei ainda Eu tô chegando, eu tô chegando Segura aí que eu chego em uns 5 minutos Amigos É a polícia de fronteira atuando no norte do país Amigos Amigos O cara atirou mesmo, pra você cagar Cheguei, hein, pra caralho, mano Ô, nós já pode arrancar, hein Embora do Brasil Tá arrancando Meu carro não quer ligar Foi Já fica todo mundo no post de fronteira Meteu o pé Aê, olha a fronteira aqui, patrão Vazamos do Brasil, galera Aê, ó, realizando o sonho, mano Bem-venido a lá do ano É de lógica Vou direto Primeiro posto da Venezuela, abasteço Que isso, cara? Multa de velocidade Ah, meu pau, mano 420 multa Já começou a indústria na multa venezuelana É, mano, já começou Começou a de... O quê? Achei que ele tomou no multa Nossa, mano Do nada o negócio corta de 80 pra 30 por hora É, o zar vai ficar pra trás Ih, vai ficar no Brasil, otário A gente tá entrando na Venezuela Não, isso é muito bom, não Não, mas melhor que o Brasil E esse que é o ponto É melhor que o Brasil, mano Aí muda o Brasil Ó É melhor que o Brasil mesmo Porra, gente, lá com o real Tamo feliz É, não, é verdade É verdade, aí A gente vira dono do negócio Maltizar, infelizmente Ele ficou no Brasil Coitado Caralho Quebrou o... Os caras me deixaram, hein Vou te contar Eu esperei você, deputado Eu esperei você Eu também Não, não Vamos, vamos Sai do Brasil logo Sai do Brasil logo Sai do Brasil logo Sai do Brasil logo Ah, é, Crás Se perguntaram aqui Você vai ter live amanhã Amanhã vai, mano Amanhã vai de tarde De horas, de horas, de horas Santa Helena Será que tem quebrar a mola Será que tem quebrar a mola aqui? Já tô devendo Não, 4.500 Porra, velho Tinha um radar, mano Foi mal, foi mal, foi mal Polícia 4.000 de multa Caralho Tive dois campos Tava preocupado com quebrar a mola Tinha um radar, mano Passei do dobro de velocidade Acelera Olha o rádio, olha o rádio Vai quebra de asa e rádio Acho que com o resto Cara, a mola tá bugado, mano Passei pelo deputado aqui Mas a gente não tá existindo aqui Bicho, minha camisa tá começando a ter feitos Tá, você bateu Faz sério Aquelas curvas fechadas Da sério Eu saí de todas as feitos Amanhã é o que? Amanhã é um dos pau, mano Pau World eu vou jogar, velho Porque o jogo é muito bom, mano Vai ser de tarjinha Vai ser ali por umas duas horas Por aí Nossa E o Dirso O Dirso ainda vai voltar, mano Pô, esbarrei no cara Ele pelo menos chegar Na cidade grande Venezuelana hoje Será que não chega, mano? Tinha que fazer uma marcação, velho Caralho, mano Mas aquilo pareceu na savana, velho Continua o caminho Lagrando Caralho Casa alemã na Venezuela A cidade desse mapa é tudo prefeb E feature do jogo original Mas isso torna ela mais leve também, né? Eu imagino Para no graal O graal venezuelano Assim aqui a coxinha no graal É vinte e quanto? Imagina a Venezuela Isso é uma casa Mostra o joguinho dos tanques pra falar Ele já tá ligado nele, mano Inclusive hoje eu postei um shorts Daquele jogo lá no canal Acho que vale a pena, mano Se a gente levasse essa casa Essa casa pra Argentina A gente comprava metade do país Províncias Unidas do Rio da Prata Províncias Unidas Uma pior que Províncias Unidas É nome oficial até hoje, cara É? É, tá na Constituição Ele reconhece Províncias Unidas do Rio da Prata República Argentina E Confederação Argentina Como nome Caralho Tentar chegar no Canadá Não dá, né, patrão Bom, será que tem como fazer O mapa da América inteira? Eu acho que a América Central Não tem, né? Ah, não sei O Canadá deve ter O rapaz não vai pular Sobre o Panamá Jogar o jogo do tanque Galera, o jogo do tanque Eu não posso trazer Porque os desenvolvedores Precisam me liberar Entendeu? Sem autorização dos caras Eu não posso Meter a cara aí E fazer mais vídeos Senão eu já teria feito O jogo é muito bom, velho Também quero jogar Ó, deputado Por que você tá aqui na frente, mano? Você tá trapaceando, hein? Mecânico Mecânico Meu caminhão deu perda Você entende, né? Às vezes Júlio, tá com o outro lado Tem um mapa que vai do Alasca pra Groenlândia, caralho Naquelas estradas congeladas no oceano Mas como que você vai da Alasca pra Groenlândia? Oceano congelado Ah, é no American Truck Simulator Mano, mas será que não tem mod Que é retrocompatível, não? Tipo assim No American e no ETS Deve ter, né? Não Por exemplo Não tem como eu ter um mapa Do American Truck Simulator E do ETS Junto Ah, pô Isso é paia, né, mano? Imagina se eles lançassem Uma maneira de ter os dois Tá sem freio Não, eu sei que a rua A textura desse bagulho é diferente Mas, velho Deve ter uma maneira de separar Caralho Caralho Tem um monumento aqui, mano Homem é desse Poxa, dois homens Os devs podiam liberar Logo se o vídeo inicial Deu bom Isso só ajuda o jogo deles Pois é, eu tô esperando A resposta deles Porque na verdade É mais demorado, mano O contato que eu tive Não foi direto com os devs, né? Isso que é demorado Eu tenho que perguntar pro cara Que vai perguntar pros devs Pra ver se eu posso Eu tô no link Da porra Toma Aqui é Altas Avenue Que estrada desgraçada, mano Bem-vindo à Serra Nublada Deixa eu ver Oxi Caralho No meio do mato O trem virou um poste Ah, mano Você dormiu de novo? Não, não, não Mentira Não, eu tô streamando a tela Que isso, cara? Oh, você virou astronauta, mano? Então Mais ou menos, né? Caralho Você tacou aqui Mano, como é que você fez isso? Cara, eu tava andando na via Eu bati numa árvore E eu fui arremessado É isso Caralho Deixa eu ligar o alerta Que é importante, né? Aí, rádio Foi mal, mano Dei uma batidinha aqui De leve É, deve ter parte que é sem colisão Mas o mapa é muito grande também, né? Falar nela Tipo assim É muito difícil fazer o mapa Detalhado Pô, se fosse só no Brasil Já era difícil Os caras foi lá E tentou fazer Da América do Sul Inteira, é Nada Nada Que isso? Que isso? Que isso? Caralho Isso aqui é pegadinha, hein? Eu desvio aí Vamos ver se tem que jogar o Pro Mods É, o Pro Mods A galera fala Eu tô com ele aqui, pô Eu tava com todos os mods instalados, mano Que você me mandou lá, tá ligado? O da Rússia Fiz um modpack imenso, mano Esse aqui também Eu consegui instalar o EAA junto Cara, quase o mundo inteiro Que eu tava no Modpack Só que ele era pra versão antiga Eu vou ter que renovar Isso que desanima, mano Tomar banho, velho Aí eu desanimei em jogar O bagulho atualizou Estrada de cascara Estilo, workers and resources Realmente Mas da Rússia estrada é tudo fudida É, imagina Caso está de treino Eu automaticamente lembro da vatitagem Vatitagem Ele virou Harry Caramba Volta a versão do Eurotrunk Mas não compensa, mano Os mods já atualizou, tá ligado? Pra versão nova Aí tem que baixar tudo de novo Bá, 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 bá Só que tipo assim Eles não devem lançar Muitas versões novas Tipo Quanto tempo que eles demoram Pra lançar uma versão nova No Eurotrunk Pra tornar os mods incompatíveis Não é tão rápido assim Agora tá rápido É foda Ó, um asazinho No limite do caminhão Semanas Porém é foda É desanimo, John Ó, matem Nossa, ainda bem que o cara virou Poucos meses É tipo o que? Uns seis meses? Por quê? Mas o quebra Pra lançar a atualização Do Eurotrunk Ah, quebra aze Ah, eu acho que é um tempinho mesmo Uns dois, três meses Nossa, foda Opa Ai, Hades Tá ligado que Esse tipo de coisa acontece na estrada, né? Porra, mano O cara tava vindo Tá ligado? Não tinha espaço, mano Tinha um morro ali, velho Não dava pra me cortar pelo mato, mano Ah, eu só vou logo aí atrás Ah, você tá aqui atrás, cara? É, deu autosave logo antes Graças a Deus Graças a Deus Você não sabe usar a câmera zero Pra botar o caminhão de volta na estrada, não? Não, isso aí eu não tô ligado Não, não existe isso? Você só fala agora? Isso existe? Estrada melhor que a do Brasil Esse trecho aqui tá Olha a da Venezuela Que coisa lá Hãe 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 Boa, bo... Será que vai subir? Ah, não... Merda. Pô, eu tava testando os limites, cara. Vocês já viram, né? Pô, não preciso nem falar nada. Tava testando os limites ali já há algum tempo. O aura ia acontecer. Caralho, você voltou lá atrás, mano. Por que esse autosave? Não, meu autosave foi de três minutos atrás, cara. Nem é tão lá atrás, não, mano. Por favor. Jogo, jogo. Caralho, parece nem que eu tô com o farol ligando. Era só mais uma carga. Era só mais um frete. Não se finalizou. Pra mudar o tempo do autosave. Caralho, mano. Eu fui passar entre rios mesmo, é. Basou possíveis novos técnicos Liverpool, Philip Raon, Jinsun Kleina, Jair de Ventures Que porra é essa mano? É mal, é mal, é mal Tá difícil manter na mão? Não, o que manter na mão? Não tem trânsito, isso aí de Rio, mano Aqui não tem nem de trânsito, não E o Rafael, velho, sair, mano? Não, o Rafael tá aí, eu acho Não é, mano Eu tô vendo o meu mar Quem que saiu? Quem que saiu? Ninguém saiu não Cadê o Rafael? O Rafael tá aí? O Rafael saiu, mano Saiu não? Não Não? Pô Caraca, tá lá no foro, mano Tá lá atrás Mas não tá respondendo Não tá sentindo Não tá sentindo Tá no foro Ixi Quase De 2500 pra 3600 É, porque agora ele tá atualizando Pra gente Pra gente Fazer zoe Eu sei, deputado, você tá na estrada ainda? Deputado? Oi, oi Tá na estrada? Eu tô, tô sim Eu tô renotizado aqui no mapa É, vocês tão aqui perto então É, vocês tão aqui perto então Não, não 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 Caralho, rádio Não Você me julgou no mato Puta que pariu Que que você fez, cara? Caralho, rádio tá inclusive nessa treta mano tem que ver aqui velho ou vai dormir boa noite eu também acho que eu vou mano depende de onde eu tô ah não chegou hoje não galerinha pô tá longe pra caralho mas talvez não chega na primeira cidade e olha lá ativa a câmera zero mas o meu caminhão ali tava todo fudido não adiantaria muita coisa não o que parar de ser barbeiro cara a meta é ruxar mano e hoje eu tô com menos 10 mil na minha conta velho já topo já topo santa muito tempo o frete tá pagando quanto quase nada mano a gente é para o outro lado e será 2.000 o o o o o o o o Você cansou, mano? Porra, capotou, deputado. O cara não é nada reta, mano. Como é que você capotou aqui, caralho? Eu parei a pista. Pô, você dormiu, mano, no volante? Não. Talvez. Não sei. Porra, mano, tá foda, velho. Tô com o bagulho 100% quebrado e... Um passo de 50 por hora. Tá duro. É, galera, eu acho que eu vou de base só. É, mano. Acho que é melhor a gente de base. Vamos fechar a loja. Bora, bora, bora. Não vai vingar, não, mano. Ou, daí pode fazer o seguinte. Daí pode depois baixar um Pro Mods, um mod mais da hora. A gente tenta jogar mais na manha, né? Chegou na Venezuela, mata uma guerra. Só não chegou de caralho. É, não. Mas é mais importante a gente ajudar o povo do interior do que da capital, cara. É, não é? É. É, não é? Obrigado.